Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o alho e como você pode maximizar a potência do alho. O alho, ele é muito, mas muito interessante. Existe uma substância no alho chamada alicina, né? As propriedades da alicina são muito interessantes, porque ela é anti-inflamatória, pressão arterial, tem gente que tem pressão alta, ela ajuda você com a glicose alta, caso diabetes, ela também é anti-câncer, tá? E ela ajuda você que tem problema relacionado ao colesterol, tá? Aquele pessoal que quer melhorar a performance no que diz respeito à endurance, que é um poder maior para aguentar os trancos da vida, os exercícios físicos e tudo isso, é muito interessante também você usar o alho, a substância que está lá, eu já disse para vocês que é a alicina. Mas como é que você pode maximizar esse poder terapêutico do alho? Você tem que saber usar cada alimento para você obter a melhor performance, para você obter o melhor poder terapêutico no que diz respeito aos nutracêuticos de cada alimento. No caso do alho, é interessante você cortar o alho ou você amassar o alho e esperar de 7 a 10 minutos, tá? Você não vai amassar o alho e usar ele imediatamente, você vai amassar o alho ou vai cortar o alho em pedaços e vai esperar de 7 a 10 minutos, porque assim ele vai fazer com que você esteja obtendo a maior potência no que diz respeito à alicina. Você sabe que se você cozinhar o alho, se você fritar o alho, se você aquecer muito o alho, ou se você não cortar o alho, você vai perder algumas propriedades. Cru, principalmente. Ah, eu vou ficar com o hálito de alho. Olha, existem algumas outras formas de você reverter essa situação, né? Você pode usar cerca de um dente ou dois por dia, já tá bom. Dois dentes de alho por dia, né? Dois dentinhos de alho por dia já tá muito bom para você obter essas propriedades maravilhosas do alho. Esses truques, né? Esses macetes, esse conhecimento é muito específico, tá? No que diz respeito, por exemplo, a alimentos, mais ainda. Devemos promover a nossa própria saúde através do conhecimento, resgatando os métodos de prevenção e tratamentos usados pelos nossos ancestrais, com alguns pontos de vantagens em relação a eles. Tecnologia e estudos científicos que mostram o poder dos procedimentos naturais. Muitos deles com centenas de pesquisas científicas. A Escola de Naturopatia, Indústria da Saúde Brasil, se propõe a levar esse conhecimento até você. Disciplinas espetaculares como Venha para uma escola que é referência dentro e fora do país. A Escola Indústria da Saúde Brasil te entregará um conteúdo diferenciado. Para isso, conta com professores preparados para entregar a você todo esse conhecimento com uma didática dinâmica e especial. Se você ficou interessado, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Você vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, e ele vai dar a você instruções para você começar o quanto antes o seu curso. No final desse curso, você vai receber o seu certificado de conclusão emitido por uma faculdade de nível superior, podendo atuar na área da saúde natural, ter a sua clínica, ter a sua loja de produtos naturais, o que você bem entender, intento a fazer com esse certificado em mãos. O curso é apenas dois anos. E visto o cenário da saúde, o cenário caótico da saúde brasileira, é muito importante porque você vai primeiro aprender a cuidar de você, cuidar da sua família, daqueles que você ama, e depois ter aí mais uma profissão no seu currículo acadêmico. Então não perca tempo, faça a sua inscrição, faça a sua matrícula e comece quanto antes esse curso.